Um ex-presidiário identificado como Max Sander, Antônio Nascimento da Silva O nome do bicho é bonito, né? Max Sander 22 anos Ele foi executado a tiros em sua residência No bairro Ilha de Santa Isabel Lá na nossa Parnaíba Hein? Vamos ao vivo aí falar com a repórter Verônica Costa Que tem mais informações, vamos pra Parnaíba Boa tarde, Verônica, tá com você Roberto, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento Foi exatamente isso que você falou Um homem, um ex-presidiário de 23 anos Ele foi morto na própria casa enquanto dormia O crime aconteceu por volta de uma hora da madrugada Segundo a polícia informou Que três homens chegaram à casa da vítima em um veículo Eles desceram, bateram, o homem não abriu a porta Eles invadiram e ali mesmo cometeram esse assassinato E foram vários disparos Dois desses disparos de 38 pegou na vítima Que estava dormindo dentro da sua rede E foi morto ali mesmo, dormindo Não deu tempo nem de tentar socorrer-se, né? Fugir ali daquela situação É um modo operante que a gente tem observado aqui Não só no litoral do estado Mas por todo o Piauí Que se está devendo alguma coisa para a criminalidade O acerto de contas está sendo na própria residência Esses, mais uma vez Não é a primeira vez que bandidos Usam dessa artimanha de bater na porta E dizer que são da polícia Foi o caso que aconteceu com o Max Sandi Antônio da Silva Ex-presidiário de 23 anos Aqui no litoral do estado Que eles bateram a porta dele E disseram que eram da polícia O homem provavelmente dormindo não abriu a porta Eles arrebentaram Foram até o quarto da vítima E efetuaram os disparos Dois pegou na vítima No local Esteve a ambulância do SAMU Quando chegou esse homem já havia morrido E a força tática também Do 2º Batalhão Major Osmar Também esteve no local Para fazer a averiguação E tentar descobrir a motivação E os autores de mais este homicídio Aqui no litoral do estado do Piauí Dessa vez registrado no bairro Ilha de Santa Isabel No município, Beto Tá bom, muito obrigado A você, viu, Verônica Portanto, ex-presidiário Executado a tiros Horas depois de ser solto, né? Eita É o submundo do crime Não vale a pena Não entre nisso A gente fala aqui todo dia Mas o pessoal insiste Em querer se meter Com o que não tem condição De prestar E aí termina Debaixo de sete palmos Isso aí é direto A gente fala aqui